Boa tarde pessoal, eu sou o Messias do canal Horta e Pomar, sou técnico agrícola e hoje a gente vai falar sobre o plantio do cheiro verde e suas formas. Mas antes eu peço a vocês que curtem, compartilhe e se inscreva no meu canal. Pessoal, basicamente o cheiro verde, cebolinha, salsa e coentro, eles podem ser plantados de duas formas, ou via muda ou via semente direto no solo. Hoje a gente vai falar sobre o plantio de salsa e coentro. Cebolinha vai ficar para uma outra oportunidade. Pessoal, surgem muitas dúvidas no meu canal a respeito de plantio de cebolinha, salsa, coentro. Eu acredito que as pessoas assistem todos os tipos de canais e acabam tendo mais dúvidas do que soluções para suas dúvidas. Vocês tem que ter ciência na cabeça de vocês. Nem tudo que vocês veem em um lugar, eu já falei isso em outros vídeos, dá certo para o local de vocês. Ou nem sempre o que um produtor faz dá certo para o outro produtor. Porque isso aí é muito dependente do grau tecnológico, do tipo de propriedade, da estrutura que essa propriedade tem. Então, às vezes, a pessoa não sabe, não faz, não entende e quer te questionar. Então, de vez em quando aparece algum engraçadinho no meu canal aí, eu dou a resposta adequada para ele e pronto. Porque, assim, você mostra aqui, aí o cara, ah, mas fulano de tal, bicho, você tem que fazer. E aí, quando você fizer, tirar a prova e tal, aí você, tipo assim, contesta. Então, assim, eu falo e mostro aqui, eu faço os vídeos do que a gente produz e do que a gente faz. Tipo, eu não invento vídeo, fico caçando coisas. Então, é o seguinte, existe, tem gente, tem região que eles fazem muda de coentro e fazem muda de salsa. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Cinco plantas não necessitam fazer muda. Coentro, salsa, quiabo, cenoura e rúcula. Anota isso aí. São plantas que não é necessário fazer muda. São sementes que germinam extremamente bem diretamente no solo. Para que vocês vão fazer muda de uma coisa que germina diretamente no solo? Quanto tempo vocês vão ganhar? Gente, existe um motivo pelo qual é mais vantajoso plantar essas culturas diretamente no solo do que fazer muda. Tá? Existe um motivo. Em um momento oportuno aí, eu posso até fazer um vídeo explicando. Certo? Mas essas culturas, eu estudei isso há muito tempo atrás, mas tive um bom professor, tá? De agronomia. E essas culturas, a gente estudou que elas eram plantadas diretamente no solo. E existem os motivos por quais é mais vantajoso plantar diretamente no solo, tá? Tipo, eu aprendi, não é que já fiz de muda. Vou até mostrar as mudinhas ali. Eu fiz, mas não plantei. Fiz só para fazer um teste. Dá para fazer de muda, mas funciona muito bem aplicado diretamente no solo. A semente é muito barato. E eu acredito que não justifica fazer muda não. Mas é a gosto. Quem quiser fazer muda, faça. Não tem problema nenhum. Quem quiser fazer da forma que eu faço, que é o plantio direto, faça. Entendeu? Eu vou mostrar a forma que eu faço aqui, que é o plantio direto. Ó, o coentro que a gente usa muito aqui em Rondônia é esse aqui, ó. O coentro verdão da Feltrin. E a gente usa muito Feltrin porque a Feltrin tem uma grande distribuidora aqui no município de Pimenta Bueno e Rondônia, que distribui para Rondônia e Acre. E eu acredito que distribui para o Amazonas também. Então ela é distribuidora da região, tá? E aqui eu tenho a salsa, salsa lisa da Feltrin. É uma salsa de boa qualidade, a semente é barata uma lata dessa. No ano passado eu paguei R$21,00. Esse coentro aqui era R$8,00. É meio quilo de semente, era R$8,00. Aí subiu, né? Como tudo subiu na pandemia, eu paguei na última vez R$16,00. Eu não sei quanto que está agora. Mas é uma semente muito barata. R$16,00, meio quilo, dá para plantar muita coisa. E aqui eu tenho uma muda meio que abandonada de cebolinha, o cebolão. Ele só se propaga por semente. Já é um caso à parte, mas é um vídeo futuro. Isso aqui é umas mudas que eu fiz de salsa, tá? Só fiz para testar mesmo. Não plantei, tá? Está aqui, ó. Se for fazer muda de salsa, é isso aqui. Tem gente que opta por fazer mudas. Eu não faço mudas, porque eu uso outra metodologia. Pessoal, já é de tardezinha e o sol está baixando e pode prejudicar um pouco a imagem. Eu estou com dois canteiros aqui. Um para coentro, aquele de lá, e esse aqui para salsa. Estou com os dois tipos de irrigação montada. A irrigação de microjet e a outra anti-stresse. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer sulcos. Vou fazer o sulco e vou distribuir a semente. Ó, vamos lá, pessoal. O canteiro do coentro, eu vou plantar só metade. E eu só... Por quê? Dos cinco canteiros aqui, dois serão destinados a coentro, dois a salsa e um a cebolinha. Porque a cebolinha resiste mais em plantio externo. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero tirar uma parcelinha por semana, então eu vou dividir esse plantio em quatro. Esse plantio agora, sete dias depois, outra parcela, sete dias depois e assim vai. Então, quando eu estiver próximo, quando eu estiver colhendo a última, eu estou plantando a primeira. Por quê? No plantio direto, o ciclo do meu coentro é 30 dias. 30 dias eu consigo fazer colheita do meu coentro numa boa. Então, esse é o ciclo dele. Como ele é um ciclo curto, eu fiz cinco carreiras aqui, cinco valas, cinco sulcos. É um pouco adensado, mas o ciclo dele é muito curto. E a posição, outro detalhe, a posição é por causa da minha irrigação, tá? A posição vocês escolhem. Pode ser tanto no comprimento do canteiro quanto na largura. Isso depende do tipo de irrigação. Já a salsa, como ela é de ciclo longo, demorada para nascer, aí a partir de uma semana para começar a nascer, se for bem irrigada, né? Daí para mais, o ciclo dela é longo, então são apenas quatro sulcos, né? Aqui o canteiro tem um metro de largura livre por dentro, então vai ficar a média, a média, né? A média de 25 centímetros. Para quem não conhece, essa é a semente de salsa, né? E ela tem um cheiro forte, né? Um cheirinho de tempero mesmo, tá? E vocês podem optar por colocar uma boa quantidade de semente ou não, pode colocar pouca semente. E se colocar muita semente, o que eu faço? Eu arranco ela com o pé e tudo para ralear, só que eu já arranco vendendo. Eu arranco ela com o pé e tudo e vendo, entendeu? Para fazer o raleio. É por isso que eu não planto de muda. Eu vendo, vou raleando e vendendo. E aí deixo os pés, quanto mais espaçoso, ele vai ficando mais viçoso, mais grande, né? Aliás, maior, né? Mais grande não existe. Então, ó, é muito simples, né? Eu pego a semente aqui, ó. Não tem segredo, tá? Pessoal, agora eu estou sozinho, porque é difícil para mostrar no vídeo. Mas eu vou tentar aqui, ó. E a gente vai soltando alguma semente, ó. Veja que eu vou andando e colocando semente. É pouca semente, ó. Estou colocando pouca semente. Depois tem que cobrir com palha. Casca de café, né? Ou popularmente palha de café. Uma casquinha de arroz, desde que já, um pouco já envelhecida, né? A casca de arroz nova, ela rouba nitrogênio. Então a gente distribui a semente da salsa dessa forma. Vou fazer mais uma vez. Ó. Tá? Estou colocando pouquinho, não é? Também menos que isso não é bom, porque pode falhar, né? É melhor assim. Vai nascer de forma linear. E conforme ela for desenvolvendo, você já vai vendendo e raliando. Então você vai raliando, raliando e vendendo. E deixa as últimas. Aí vai ficar uns pés bem estruturados, bem grandes. Ó pessoal, plantei já. Acabei de plantar, ó. Não gastei, ó. Não gastei quase nada de semente. Quase nada. Então eu falo, não compensa fazer muda. Minha opinião. Minha opinião. Cada um tem que, ah, outros vão achar que tá errado, que é melhor fazer muda. Eu falo que a melhor opção pra salsa é o plantio direto. A semente é barato. Gasta pouco se você souber semear. Rende muito. Tá? Ela já vai nascer direto no local. Tá? E tem uma série de vantagens da planta já nascer direto no solo. Tá? Agora vamos para o coentro. Tá pessoal? E quem é de Rondônia, aí do município de Paraná. O meu professor de horticultura se chamava Jorgenor. E ele mora nesse município de Paraná. O melhor professor que eu já vi na minha vida. Nunca mais eu vi ele, né? Eu espero que ele esteja bem e tudo. Mas foi um grande professor. Quem é desse município talvez o conheça. Pessoal, o coentro é a mesma coisa, ó. Você pode jogar pouquinho. Ou muito. Eu vendo coentro por quilo. Mas nesse caso aqui eu não estou plantando para vender por quilo, né? Porque está nas férias escolares. Então esse aqui vai ser para mercado. Pessoal, a semente do coentro tratada, né? Aqui, ó. Então o coentro é o mesmo sistema. Só que é uma semente grandona, né? A proporção para jogar aqui é você que decide. Eu jogava bastante porque a gente vende por quilo, né? Então a gente não precisa de um pé grandão. A gente precisa de peso. De quantidade. Então agora eu vou jogar um pouco mais raliado, igual eu estou fazendo. Porque a gente vai vender, nesse período de férias escolar, a gente vai vender para supermercado, né? Para terceiros. Então eu estou jogando menos. Bem menos agora. Ó, vejam só. Gastei quase nada de semente também, ó. E já plantei aqui, ó. Quatro metros por um de largura. Certo? Gastei pouca semente. Uma das vantagens do plantio direto, dessas cinco plantas que eu citei para vocês, cinco culturas, é que você tem uma colheita mais rápida. Essa é uma das vantagens, tá? Eu tenho uma casquinha de café aqui, pessoal. A gente chama popularmente palha de café, né? Então é com isso aqui que eu vou fazer a cobertura ali dos sucos. Pessoal, eu fiz só uma amostragem para vocês, por causa do cair da tarde aqui. Já está escurecendo, tá bom? Mas, deixa eu focar bem. É assim que vai ficar, ó. Tá, esse aqui é o coentro. E essa aqui é a salsa. Fiz só uma aqui. Mas é muito simples, tá? Cobre com a cobertura aí de matéria orgânica. É uma palha de arroz velha já. Porque ela nova, ela suga nitrogênio. Né? Ela atrapalha passar água. E a palha, a função dela é o seguinte. É ser leve e ao mesmo tempo é reter uma umidade. Que essa umidade seja constante para a semente, para ajudar na germinação. É por isso que se faz cobertura com palha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus e até a próxima.